Na minha busca eu procuro me enxergar Procuro só olhar a face do meu Deus Mas quando a luta vem, me preocupa a minha paz Procuro só pra mim, somente olhar a Ti Somente olhar a Ti, Senhor Somente olhar a Ti, Senhor Somente olhar a Ti, Senhor E não olhar atrás Seguir meu caminhar, Senhor Seguir meu caminhar, Senhor Prostar em que não dá, Senhor E não olhar atrás Aleluia O mundo é muito belo e cheio de ilusão Mas a mim não traz grande satisfação Eu olho para o céu e vejo uma luz Procuro só pra mim, olhar só pra Jesus Somente olhar a Ti, Senhor Somente olhar a Ti, Senhor Somente olhar a Ti, Senhor E não olhar atrás Seguir meu caminhar, Senhor Sempre sem que não dá, Senhor Seguir meu caminhar, Senhor Seguir meu caminhar, Senhor E não olhar a Ti, Senhor E não olhar a Ti, Senhor Aleluia 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 O que mais te passou Tem visto agora eu sou Ele é meu grande amigo Ele também sou Sua graça é divina Sobrinda Aleluia Athing Somente olhar a Ti, Senhor 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 E não olhar atrás Seguir Teu carinhar, Senhor Seguir Teu carinhar, Senhor Gostar em Teu carinhar, Senhor E não olhar atrás